Goiano tem Atlético Goianiense e Vila Nova, também no domingo, no Antônio Ascioli, às 4 horas da tarde, e tem transmissão nela. Tem transmissão. Em Goiás, da TV Brasil Central, que já vinha mostrando a competição desde o começo, e nas finais eles estão fazendo uma parceria bem parecida dessa que a TV Bahia tem com a TV Brasil, só que no caso deles com a TV Cultura aqui de São Paulo. Então a TV Cultura vai espalhar para suas afiliadas a retransmissão do sinal da TV Brasil Central. E eles mandaram até a escala de transmissão para a gente ver aqui, vou dar um destaquezinho aqui, o Alex Rodrigues vai ser o narrador, e além dos comentários do Rafael Vasconcelos, do Evandro Gomes e do Danilo Dias, tem também a participação da Nadine Bastos, que é comentarista de arbitragem do SBT, mas que está fazendo participações especiais no Campeonato Goiano da TV Brasil Central. Então esse destaquezinho de mídia aqui, a gente que acompanha sempre mais a mídia nacional, a Nadine que já passou pelo Fox Sports, pela TV Globo, Sport TV, e agora está no SBT, vai também comentar essa partida na TV Brasil Central com o sinal retransmitido pela TV Cultura. Mas nesse caso não é uma final tão aberta como a gente vai ter a do Bavi, como a gente vai ter em São Paulo, Campeonato Mineiro, é um jogo que o Atlético Goianiense já conseguiu abrir vantagem no jogo de ida, né? Ganhando por 2x0, o Dragão está com a mão na taça, que pode significar o tricampeonato, porque é o atual bicampeão lá em Goiás. O Atlético Goianiense que joga em casa, né, no Antônio Ascioli, pode até perder por um de vantagem. Qualquer vitória, qualquer empate ou até derrota, por um de vantagem dá o título ao Dragão. O regulamento é o básico, né? Se acontecer o 2x0 ou o 4x2, vamos supor, para o Vila Nova, vitória do Vila por 2 de vantagem, a decisão é para os pênaltis. O Vila Nova, para ser campeão sem pênaltis, precisa vencer por 3 ou mais de vantagem. Qual?